A dica de hoje da Cia Luz Energia Solar é, numa instalação fotovoltaica, pense sempre na área de sombreamento. O sombreamento é algo muito ruim para o sistema fotovoltaico, então pense sempre no sombreamento. Por isso que é importante ter um projeto bem feito na hora de você comprar. Não compre uma folha com descritivos, compre um projeto bem feito, bem elaborado, para que o seu sistema tenha a máxima eficiência que ele pode ter. Então procure uma empresa como a Cia Luz Energia Solar, que faz todo esse projeto, faz essa visita com drone, todas essas análises, para poder estar trazendo o melhor projeto para você. Cia Luz Energia Solar